A unidade móvel do SESC Vacina está de volta a Natal, agora no Praia Shopping, em Ponta Negra, onde ficará até o fim de junho. A equipe vai atender de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. A meta é aplicar até 150 imunizantes por dia. O caminhão do SESC oferece vacinas contra Covid, febre amarela e influenza. Pra receber as doses, é só levar documento com foto, cartão do SUS e cartão de vacina. Agora a gente vai fazer o nosso...